Onde é feita a gestão de processos? Depende, depende do seu nível de maturidade, depende de N fatores. Mas, em geral, os processos são geridos dentro de algumas ferramentas. Eu uso várias aqui, várias inclusive aqui do Google, porque ele compõe todo um ecossistema de soluções que são interligados. Então, desde o Google Drive até documentos, o famoso Playbook, o Playbook, que é um livro de processos, de ferramentas, de regras de negócio que descrevem a cadeia de valores, processos para cada etapa. O Excel, o Trello, os softwares, a própria SolarView. A SolarView desenvolve soluções em software para facilitar a gestão de informações e, naturalmente, a gestão dos processos. Então, existe uma infinidade e a ideia é preste atenção, tome cuidado e valide. O mais importante de todo esse conjunto de ferramentas é que elas sejam úteis, que elas sejam simples o suficiente para serem inseridas dentro do seu dia a dia.